O bem ilumina o sorriso, o meu bem pode dar progressão. O bem é o verdadeiro abril, é quem dá o abril, é quem estende a mão. O bem é o verdadeiro abril, é quem dá o abril, é quem dá o abril, é quem dá o abril. O bem é o verdadeiro abril, é quem dá o 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 abril. O bem é o verdadeiro abril, é quem dá o abril, é quem dá o abril. O bem é o verdadeiro abril, é quem dá o abril. O bem é o abril. O bem é o abril.